Olá, meu nome é Cleide, bem-vindo ao meu recital. Música Olá, tudo bem com vocês? Parabéns, Cleide, pela sua formatura. Para quem não sabe, a Cleide faz faculdade de pedagogia. Então, assim, final de semestre, lotado de trabalho, e a gente conseguimos gravar esse recital de formatura com muito carinho. Parabéns pelo empenho e desejo muito sucesso para você. Bom, uma coisa importante que eu busco nos alunos e tento desenvolver neles é a questão do comprometimento, de responsabilidades, de empenho com os estudos. Não só nos estudos, mas é uma coisa que a gente leva para a vida. E eu vejo isso na Cleide, né? Ela está sempre ali comprometida com os recitais, com aulas. Realmente só não vem na aula quando acontece alguma coisa e não dá para estar ali. Mas está sempre ali firme. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Eu espero que a Cleide sirva de inspiração, como já tem sido a inspiração para outros violinistas. Bom, aproveite o recital. Está super bonito. E até o próximo. E até o próximo. Cleide, minha linda! Parabéns pelo recital. Olha, está muito lindo. Continua firme que você está no caminho certo. Deus abençoe, viu? Obrigado. 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 Obrigado.